Infelizmente, ainda nos dias de hoje, o câncer de mama tem apresentado números alarmantes que preocupam a Organização Mundial de Saúde. Pensando nisto, foi criada uma grande campanha nacional para chamar a atenção de nossas mulheres, para que elas possam fazer todos os exames necessários e que quando descoberta a doença seja o mais precoce possível. Pois se descoberto no início, o câncer de mama tem mais de 90% de chance de ser curado. Em Cianorte, pelo terceiro ano consecutivo, a unidade radiológica, juntamente com alguns parceiros, desenvolve a campanha. O Outubro Rosa, campanha esta que vem crescendo e ganhando novos adeptos a cada ano. Este ano, com total apoio também da Provopar Cianorte e da Secretaria Municipal de Saúde. A Praça 26 de Julho em Cianorte ganhou cores fortes e marcantes no último final de semana. A Praça do Povo está mais rosa, está toda rosa. Aliás, nós estamos vivendo o Outubro Rosa. É o mês de prevenção ao câncer de mama. Trabalho feito aí em todo o estado do Paraná, em todo o Brasil. Aqui em Cianorte não é diferente. A unidade radiológica, juntamente com a Dra. Rosa, também fazendo esse trabalho aqui na Praça. Um trabalho de prevenção, um trabalho de orientação. Hoje aqui tem massagem, tem teste de glicemia, aferição da pressão. E claro, tem muita orientação. É isso que o pessoal está aqui para fazer, para orientar você, principalmente as mulheres, para que se cuide, para que cuide do câncer de mama. Foram várias atividades desenvolvidas na ocasião. Mas claro que o maior intuito da organização era mesmo conscientizar o maior número de pessoas possíveis. Um trabalho árduo, mas que salva vidas. Nós temos 95% de chances de cura, quando em 1950 era muito menor. Hoje as mulheres estão aí sendo instruídas, têm acesso aos postos. A mamografia hoje você pode fazer pelo Sistema Único de Saúde. Há um engajamento muito grande nesse sentido. Além das colaboradoras da unidade radiológica, vários outros voluntários também estiveram na praça. Como a Dra. Rosa, um dos símbolos do combate ao câncer de mama em Cianorte. Em relação ao câncer de mama, a mortalidade pelo câncer de mama está diminuindo. E embora o número de casos de câncer esteja aumentando, mas nós temos alguns recursos que nos ajudam a fazer um diagnóstico precoce e até a prevenção do câncer de mama. Então se você fizer um diagnóstico precoce do câncer de mama, em mais de 90% dos casos tem cura. Então, olha, o câncer de mama, a gente tem muito o que fazer ainda, mas não depende só da gente. O autoexame das mamas e a mamografia são os dois melhores métodos para se descobrir a doença. E toda mulher de 40 anos ou mais deve fazer pelo menos uma vez por ano esses exames. A Dra. Rosa também nos dá importantes dicas de como se prevenir da doença. Nós temos a verdadeira prevenção que é evitar que apareça o câncer. Então o que ela pode fazer para evitar que essa célula que ela nasce já desenvolva o câncer durante a vida? Ter uma vida o mais natural possível, ter contato com a natureza, evitar a carne vermelha que está relacionada com o aumento do risco de câncer de mama, enlatados. Alguns trabalhos falam em bebidas alcoólicas, o sedentarismo, a obesidade tem a ver não só com câncer de mama, mas também com câncer de ovário, do intestino, no homem, na próstata. Então, enfim, ter uma vida o mais natural possível, alimentação o mais natural possível e atitude mental positiva. Os pacientes contam também com toda a ajuda do poder público. Conquistas, como o exame da mamografia, que agora também é feito pelo SUS, são importantes aliados na luta e combate à doença. Quero parabenizar aqui o Departamento de Saúde, o pessoal que está aqui. Você vê que são só mulheres praticamente fazendo essa campanha. E nós, homens, temos que aderir também, porque você sabe que existe também o câncer de mama masculino, né? do homem. Então, porque nós também não aderimos a essa campanha e estarmos juntos aí imbuídos nesse trabalho realmente de fazer com que o diagnóstico seja o mais rápido possível para que possa ter um tratamento eficaz. Outubro Rosa, previna o câncer de mama, faça por você, faça pela sua família. Outubro Rosa!